Você que não sabe o que postar nos seus stories, depois desse vídeo você não tem mais desculpas porque eu trouxe aqui roteiro para um dia de stories no Instagram. Com parênteses, sem aparecer. Esse roteiro aqui você não vai precisar aparecer nesse dia. E quando a gente fala sobre conteúdo nos stories sem aparecer, o que eu, Honey, recomendo fazer é sequência em texto. O que é essa sequência em texto? É você desenvolver um texto e você vai desmembrar em vários stories. Escreve primeiro esse texto e pega uma parte, primeiro story. Pega a segunda parte, segundo story. Pega a terceira parte e assim sucessivamente. Na hora que você for escrever esse texto, ele precisa ter início, meio e fim. Não somente as sequências, tá? Mas qualquer conteúdo no Instagram. Leve isso em consideração. O início, o que é o início? É o título. É o primeiro story. Ele precisa chamar atenção, gerar curiosidade para as pessoas continuarem até o final. Ela consumir o meio, ou seja, o desenvolvimento desse conteúdo. Você entregar o que você prometeu no início e finalizar com uma CTA. Seja direcionando a pessoa para fazer perguntas na sua caixinha, caso você queira. Seja comentários no direct, seja clicando no link. E aí você vai definir dentro da sua sequência, dentro da sua estratégia. Ah, Honey, sobre o que eu vou, como que eu vou escrever esse texto? Sobre o que eu vou escrever esse texto? Pode pegar uma situação que você passou e tirar a moral da história. Pode ser ensinando um assunto. Pode ser quebrando objeção. Pode ser falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço. A história de uma aluna que você gerou, ajudou a gerar resultado. E aí no final você vai ofertar esse produto, esse serviço. Mas o mais importante é que antes de você começar a escrever, você tenha clareza do objetivo com essa sequência. Você quer educar? Aí o seu texto vai vir mais por uma pegada para educar. Você quer se conectar? Então você vai trazer um pouco mais de história, moral da história. Você quer construir autoridade? Então é importante trazer resultados, provas. Você quer vender? Então a sua CTA no final precisa ser enfática na venda. Você precisa citar o seu produto, seu serviço ao longo desse texto. Você pode ter mais um objetivo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou contando uma história para gerar conexão, eu estou trabalhando a minha autoridade. Isso pode ser uma história de jornada. Tudo que eu fui conquistando ao longo da minha carreira. O céu é o limite, né? Você precisa ter as informações em mãos, mapear o seu público, conhecer o seu produto, seu serviço, as linhas editoriais, suas histórias. E transformar isso nas sequências em texto. Principalmente se você não quer aparecer muito nos estolos. E eu falo, não quero aparecer muito nos estolos, tá? Porque eu não recomendo um Instagram em que as pessoas não aparecem. Eu recomendo que apareça sim. Não precisa ser super exposição, o tempo inteiro está mostrando sua vida. Mas se você ficar todo dia somente sequência em texto, vai ficar chato. As pessoas, elas não vão ler. Porque você não está diversificando os estímulos. Então, um dia faz sequência em texto. No outro dia, abre caixinha de perguntas. No outro dia, faz sequência em texto. E no outro, conversa com a audiência. Aparece, conversa. No outro, lifestyle. Então, você vai diversificando. Mas, para esse vídeo aqui em específico, eu trouxe um script que é uma sequência em texto para você modelar. E aí, você só faz aquela sequência no dia e já está ótimo, tá? Eu também não sou muito a favor de fazer vários e vários stories no mesmo dia. Então, bora para a sequência que eu montei aqui um material no Notion. Esse aqui é o roteiro. Enquanto eu estou explicando, vai tirando o print, vai anotando, vai pausando o vídeo. Para você seguir mesmo passo a passo. É um script. Nesse dia que você vai seguir aqui a minha orientação, seguir essa minha ideia que eu estou compartilhando nesse vídeo. O objetivo é quebrar a objeção. Então, aqui quais são as instruções? Siga a estrutura abaixo, realizando as adaptações para a sua realidade. O objetivo dessa narrativa, dessa sequência, é ofertar diretamente o seu produto, o seu serviço, mas pelo estímulo da quebra de objeção. O que é objeção? É tudo aquilo que o seu cliente, o seu potencial cliente, ele coloca como impedimento para fazer aquilo que você está direcionando ele a fazer. Ah, está caro. Ah, não tenho tempo. Não é para o meu nicho. E aí, por isso, você precisa conhecer o seu público, saber quais são as objeções que ele coloca para você. Então, você vai ofertar o seu produto, mas ao longo do texto, ao longo da sequência, você vai quebrando essas objeções. Então, como eu coloquei, objeção é todo o impedimento que o seu potencial cliente coloca para não comprar o seu produto, o seu serviço. A narrativa abaixo faz o seguidor ter que decidir por um caminho. Então, aqui eu estou te explicando como que é essa sequência que eu vou destrinchar. A sequência abaixo faz o seguidor ter que decidir por um caminho em meio a duas escolhas e concluir que todas as nossas escolhas possuem consequências. Conectando com o que você vem, qual é a consequência que ele terá que assumir caso não invista no seu produto, no seu serviço? Aborde ao longo da sua narrativa. Então, aqui, essa sequência que eu vou te apresentar, está por trás dela, desse conteúdo. Você vai apresentar dois caminhos para a sua audiência, o caminho A e o caminho B. E você joga a bola para a sua audiência. Não é você que está decidindo por ele, é o seu seguidor que está decidindo. Cada escolha que você faz tem uma consequência, seja positiva ou negativa. Qual é a escolha que você está fazendo nesse momento pelo seu? E aí, você vai relacionar com o seu nicho. O que estiver entre colchetes são as orientações para você seguir. E o que estiver em itálico são exemplos. Vamos lá. Então, primeiro estola. Fazer o primeiro story. Lembra que eu falei aqui que é sequência em texto? Só eu pego em texto e vou desmembrando em stories. O que você vai fazer no primeiro texto? No primeiro story, desculpa. Você vai colocar o seguinte, três. Hoje eu quero começar o dia te propondo a fazer algumas escolhas. Aqui eu coloquei algumas orientações. Essa sequência precisa ser o primeiro conteúdo do dia nos seus stories. Pode iniciar com a mesma frase que coloquei abaixo como exemplo. Então, isso aqui pode ser para qualquer nicho. Se adapta para qualquer nicho. Claro, que venda serviços e infoprodutos. Quem vende produto físico fica um pouco mais difícil de adaptar. Mas, se você conseguir, ótimo. Mas, para quem vende serviços e infoprodutos, super se adapta. Então, você vai simplesmente pegar essa frase. Por isso que eu falei, vá anotando aí. Vai tirando o print. Hoje eu quero começar o dia te propondo a fazer algumas escolhas. Pega essa frase, copia, cola lá no seu story. No primeiro. O story que vai vir a seguir. A princípio, você pode achar, até achar que estou aplicando aquele hack de anos atrás. No qual colocávamos uma sequência de enquetes aleatórias para aumentar as views nos stores. Então, eu estou contestualizando. Pode também copiar e colar no seu store. Vamos para o terceiro. Mas, acredite. No final, fará total sentido para você. Combinados? Pode copiar e colar. Está moleza até agora, né? Agora, vamos para o story 4. Aqui, você vai precisar fazer adaptações. Por que? Você vai precisar pegar uma objeção. Um impedimento que o seu público coloca para não comprar aquilo que você vende. No meu caso, a objeção que eu usei é. Está caro. E eu não tenho dinheiro para isso. Então, quando eu estou vendendo minha consultoria. Geralmente, eu tenho essas objeções. Ah, não tenho dinheiro. Está fora do meu orçamento. Então, eu quero quebrar essa objeção. Como eu coloquei aqui, ó. Você precisa aumentar o faturamento da sua empresa. E percebeu que se posicionar no Instagram já não é mais uma opção. Você tem duas opções. Comprar um curso online por R$ 2,97. Assistir às aulas e adaptar para o seu nicho. Dois. Investir em uma consultoria personalizada por R$ 1.000. Qual opção você escolhe? Um ou dois? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma situação do seu nicho. E vai dar duas opções para a pessoa escolher. Um e dois. E coloca uma enquete. Para ela ver o valor de... Se ela, no meu caso, comprar um curso online e ir com uma consultoria. Tem valores diferentes? Tem. Mas um curso online é diferente de uma consultoria personalizada. Aí, no Story seguinte, você vai fazer a mesma coisa que você fez no Story 4. Só que agora você vai pegar uma outra situação com duas opções diferentes. No meu caso, opção 1. Aprender sobre conteúdo, posicionamento e vendas no Instagram através de posts e stories gratuitos para economizar uma grana. Opção 2. Ter um plano de ação em mãos adaptado para os seus objetivos e sair do excesso de informações do Instagram. Mas essa opção teria um custo. Qual opção você escolhe? Coloca a enquete. Então, você vai colocar duas opções. Você pode aprender com conteúdo gratuito. Você também pode com um plano de ação personalizado. Mas você, seguidor, você, audiência, você escolhe qual. Vai fazendo as adaptações. Story 6. Pode colocar a mesma frase, tá? Aqui não precisa adaptar. A verdade é que a vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Lembra lá da mensagem, da sequência? E cada escolha que fazemos haverá uma consequência, seja positiva ou negativa. Aí aqui, no Story 8, eu começo a abordar as consequências do público seguir com as opções 1. Por quê? Se a gente reparar aqui, qual é a opção 1? É a opção que eu não recomendo que o meu seguidor siga. Ele pode ter resultado? Pode, mas eu não recomendo. Se ele quer ter resultado mais rápido, se ele quer ter uma orientação. Que é o que eu estou direcionando o meu público a fazer. Então, eu vou começar a colocar os pontos negativos se ele marcou lá na enquete a opção 1. Aí eu vou destrinchando. Você pode comprar um curso de 297, que foi a primeira opção que eu coloquei lá, para aprender sobre conteúdo, mas levará muito mais tempo assistindo às aulas e pensando em como adaptar para o seu nicho. Funciona? Sim. Mas o quanto você tem pressa para o resultado? Então, essa é a questão das escolhas, das consequências. Ele escolheu o curso de 297? Ok. Qual o ponto positivo? Ele vai ter um conteúdo em mãos, ele pode sim aprender. Mas qual é o ponto negativo? Vai levar mais tempo. Ele vai precisar assistir às aulas, vai precisar adaptar. Então, cada escolha que a gente faz tem consequências positivas e negativas. Qual é a que você escolhe? Jogando a bola para o seguidor. Story 9. Você vai continuar a mesma linha de raciocínio, só que agora você vai destrinchar a outra opção 1. Você pode até fazer dinheiro com o Instagram, seguindo apenas dicas e conteúdos gratuitos. Mas você corre o sério risco de permanecer em excesso de informações que só irá te paralisar. A mesma coisa. Você pode consumir conteúdo gratuito? Olha o quanto de conteúdo gratuito eu entrego aqui para você no meu canal no YouTube. Estou te entregando um script aqui destrinchado. Você põe esse resultado seguindo com esse conteúdo gratuito aqui? Pode. Se você aplicar, vai te ajudar sim no seu processo de vendas. Só que se você só ficar nisso, você sempre vai ficar em busca do gratuito, do próximo gratuito, excesso de informação, que a Rani falou isso, que a Ciclana falou aquilo. E acaba acontecendo o quê? Paralisando. Então, tem o ponto positivo, que é gratuito. Qual o ponto negativo? Você está no excesso de informação que pode te paralisar. Então, novamente, eu estou ali quebrando a objeção. Eu estou fazendo o meu público raciocinar, racionalizar, ver valor em um acompanhamento personalizado, que é o que eu quero vender no final, a minha consultoria. E o mesmo você vai fazer para o seu nicho, para o seu produto, para o seu serviço. Story 10. Jogue responsabilidade para o seu seguidor. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, mas agora a gente está sendo enfática. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje pelo seu faturamento? Você está fazendo a escolha 1 ou a escolha 2? A opção 1 ou a opção 2? Story 11 é hora de ofertar. Então, lembra que eu falei lá no início do vídeo que todo conteúdo tem início, meio e fim? Então, qual foi o início aqui dessa sequência em texto? Hoje, eu quero começar o dia te propondo fazer algumas escolhas. Gerei uma curiosidade. Que escolhas que ela vai me propor? Ao longo da sequência, o meio do conteúdo, eu estou colocando as escolhas. E o fim? O fim é a CTA, que no meu caso aqui, com o objetivo de venda, quebrando a objeção. Então, eu coloquei esse texto aqui. Se a sua escolha é ter acompanhamento individual e personalizado para você ter um plano de ação em mãos e criar conteúdo estratégico no Instagram, capaz de mostrar o quanto é bom no que faz e vender cada vez mais, eu te convido a conhecer o meu programa de consultoria. Então, quem colocou lá as opções 2? Eu estou reforçando aqui. Apoio é a minha individual, personalizado, ter um plano de ação em mãos, criar conteúdo estratégico. Vem para a minha consultoria. Coloca o link. 11 stories. Eu falando assim, parece um pouco mais complicado, mas eu te garanto, isso é prática. E se torna ainda mais simples quando você tem acesso a isso aqui, o Story Planner. Essa sequência aqui, esse script que eu falei aí para você printar e ir pausando o vídeo, anotando, você pode ter aqui, não só ele, mas mais de 30 scripts. Não somente sequências em texto, mas outros estímulos de venda, caixinha de perguntas, aparecer e conversar com a audiência, sobre o quê? Para não ficar chato, para não ficar repetitivo. Está tudo direcionado aqui. São mais de 30 scripts. Então, o Story Planner não é um curso. Já te adianto. É uma ferramenta no Notion em que eu organizei em 5 semanas e cada semana tem 7 conteúdos. Você acabou de assistir esse vídeo, clicou aqui na descrição, você vai encontrar o link do Story Planner para você conhecer a página de vendas, para você conhecer a proposta, né? Fazer a sua inscrição. Comprou. Teve acesso a esse Notion aqui. Amanhã vai ser a sua semana 1, dia 1. Você já vai começar a colocar em prática amanhã. Comprando hoje, você coloca em prática amanhã. Não tem desculpa. É colocar em prática o quanto antes. Você vai fazer o quê? Vai ser a sua semana 1, seu dia 1. Você vai clicar aqui no primeiro script. Nesse dia, o que você vai fazer? Você vai se apresentar. Tem toda a sequência aqui naquele mesmo estilo que eu acabei de mostrar. Só que aqui o objetivo é você se apresentar. E no outro dia, que vai ser a semana 1, dia 2? Você abre aqui e vai abrir caixão de perguntas e vai compartilhar seu estilo de vida. Tem as orientações e o que fazer. E dentro da área de membros, tem as aulas complementares. Ah, Rani, o que é lá em freestyle? Não sei. Eu não conheço muito bem o meu público. Tem aulas complementares te orientando a usar esse story planning. Então, você vai seguindo. Acabou a semana 1. Você parte para a semana 2. Defenda o que você acredita. É uma outra sequência em texto. Que é todos os scripts com exemplos. Não tem somente o meu nicho de exemplo. Tem vários nichos de exemplo. Eu fiz uma pesquisa com o meu público e me preocupei em colocar exemplos de nichos diferentes. Essa questão de conversa com a audiência que eu falei lá no início. Ah, eu vou aparecer e vou conversar sobre o quê? Aqui, ó. Um exemplo. Na semana 3, dia 2. Conversa com a audiência sobre uma situação que você vivenciou em atendimento. Ou com aluna, com cliente, com paciente. Você vai adaptar. Aí aqui eu coloco o exemplo. Então, clica aqui na descrição para você ter acesso a isso aqui. E não precisa ficar pausando o vídeo. Ficar anotando. Você já vai ter mais de 30 scripts em mãos para você criar conteúdo estratégico nos stories. Construir narrativas que envolvem, que vendem, que geram conexão, que geram engajamento. Clica aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, já clica em curtir. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima. Tchau.